E eu ver! Tudo bem? É uma honra, muito obrigada pelo presente. Estamos no meio de um problemaço. Fala alguma coisa. Você é muito legal. É, você é bem legal. Caraca, cara. A gente finalmente encontrou o V. Meu, ele apareceu em todas as nossas campanhas, todas as nossas aventuras. Ele deu um presente pra gente. Ele mandava, tipo, cartinhas de mensagens pra gente. Finalmente! A gente sabe quem é. Quer dizer, não sabe, né? Quem ele é. Mas a gente encontrou com ele. Na ferradura, existem muitos seres poderosos. Existem os deuses, existem os semideuses. E existe esse cara aí, o V, que faz coisas que até mesmo os deuses duvidam. Ele faz coisas tão lendárias e tão esquisitas que ele já possui fama ao redor da ferradura inteira. Inclusive, ele é chamado com diversos nomes ao redor da ferradura. Pode ser que ele já tenha aparecido na jornada dos heróis de Nova Garda. Cara, você ajudou a gente desde o início. Você acreditou na gente desde que a gente não era nada. É. Obrigado por isso eu mostrei o olhinho. E daí? Obrigado pelo livro, obrigado pela capa, obrigado por tudo. Assim, tem um porquê, assim, de ajudar a gente especificamente? Não, eu só gosto de ajudar as pessoas. Acho legal. Teve um anão uma vez que eu dei uma moeda pra ele. Também. É uma moeda bem bacana. Entendi. É provavelmente uma moeda que faz coisas bem legais. Quem? Quem é você? O V. E quem é o V? Você é humano? Você é um deus? O que você é? Algo no meio tempo. Então, eu fiquei esperando todo esse tempo pra fazer um showzinho pra vocês. É dar uma dancinha, assim, besta. Você tá de sacanagem. Não. Ele literalmente faz uma dancinha, assim. Tchau. E falar pra vocês que vocês só precisam atrapalhar o raso. Vocês não precisam vencer. Nossa, ainda bem. Porque eu já não tava entendendo nada. Porque, assim, capacidade de... Encostar nesse... É... Não dá. Não tenho. O Rasoki não tá aqui na torre. É meio difícil de entender. Mas é porque, assim, ele tá lá fora lutando contra os aliados de vocês. Então, ele tá com a energia dissipada, então. Então, talvez seja um pouco possível. Isso. É mais ou menos isso. Ele tá desdobrado. Isso. Mais ou menos. Você sabe qual ponto fraco dele? É. Assim, ele tá mais forte do lado de lá. Aqui ele tá fraquinho. E ele tá tendo que sustentar um certo pilar de almas. Entendi. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer é tentar vencer ele, mesmo sem ter capacidade para tal. É. Tá certo, então, né? Muito prazer, viu? Bom, vocês demoraram até encontrar o Rasoki pra entrar aqui no esconderijo. Eu podia ter contado pra vocês uma passagem secreta que chegava diante na torre. É, ninguém avisou isso pra gente, né? É, bom, bom, tudo bem. Antes tarde do que mais tarde, já dizia o sábio chinês. Bom, vocês ainda têm uns 55 minutos. Bom descansos. Ele me vira assim. Abre uma porta no esconderijo secreto que não tem porta. Sabe? Caralho. Acabou de acontecer. É hora de dar tchau. What? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. What the fuck? Faça um descanso curto, recupera seu... Second Wind. Eu recupero ponto de vida? Vocês podem gastar dados de vida pra recuperar ponto de vida. Essa magia... É bom fazer isso. Esse truque da corda serve exatamente pra isso, pra vocês fazerem um descanso curto num momento tenso. Tá. Tá, eu quero fazer isso aí que você falou, pra recuperar mais pontos de vida. Você pode jogar até 5 de 10 pra recuperar. Mais constituição em cada um deles. Mas eu recupero isso em algum momento? Quando eu descansar? Quando você fizer um descanso prolongado. Tá, eu vou usar três dados pra recuperar meus pontos de vida. Manda ver. Olha, 10... Ah, eu recuperei tudo já. Maravilha. Quanto deu, então? 10? 10 mais 8 mais 3. Mais o modificador de constituição, que é mais 2. Esses 3. Então, 23, né? Tá, mas eu recuperei tudo. Tô com full 68. Na verdade, seu modificador de constituição entra 3 vezes. Então, foi 20 e 7. Ah, tá bom. Tá? Tá. Descanso curto. Tá bom. Você tem aquelas magias lá, então, pra usar, tá? Quando você tá prestes a acabar a magia, você... Calma, calma, calma. Eu queria falar uma coisa com ela primeiro. Posso? Você tem sete cargas. Tá? Não usa a primeira. Na verdade, tem seis. Você ainda pode entrar mais duas vezes. Antes de fuder com o seu negócio. Mas a carga, peraí rapidinho, a pergunta. A carga conta as vezes que a gente usou como capa da invisibilidade ou só o portalzinho? Só o portal. Tá. Então, você tem outras duas. Sim. Em algum momento que a gente precisar, de repente, dá uma olhada aí no que você achar melhor. Usa pra você se esconder de novo. Porque o que a gente vai precisar aqui não é matar ele, mas é... Atrasar ele. Atrasar. Então, de repente, se você sumir, de repente aparecer em outro lugar e falar... Ah, esse é o bundão. De repente, ele se desvia a atenção dele. Tá, tá bom. E, se tudo tá errado, e, sei lá, eu morrer, alguma coisa, você se esconde no último slot até alguém chegar. Ah, ou então, assim, você fica lá uma hora, entendeu? Tamo junto. Foi bom ter vivido com você, cara. Bora. Foi. Tá, bora. Vocês sentem a capa brotando do chão de novo, a gravidade voltando a funcionar meio esquisita. Tipo assim, chupando vocês pra cima, a capa volta pros seus ombros e vocês estão de volta na sala. Aí, ele tá lá modelando as coisas assim, ele olha assim. Pensei que nunca fôssemos começar. Iniciativa de novo. Eu já vou, então é pra começar, então vamos começar. Eu vou acionar a minha rapeira. E eu queria usar o meu athletics ou acrobatics, não sei, pra pular aqui na... Tipo, usar o impulso, correr, usar o impulso na rampa e já pular aqui pra tentar acertar ele. De repente, ele já cai lá no buraco. Você tem pushing strike? Não, né? Não. Você não consegue empurrar ele. Quer dizer, você consegue só empurrar ele em vez de atacar. Você acha que é melhor atacar? Eu acho. E eu atacarei. Então volta ele pro lugar aí e você consegue fazer essa acrobacia subindo heroicamente. Tipo... Tá, eu posso usar o meu extra ataque e o meu action surge? Pode. É isso que eu farei. Quatro ataques, então. Ok. Dezoitão! Ok, primeiro ataque acertou. Já dou dano ou você quer que eu tente ver os outros logo? Então... Arrola os outros. Vou rolar o dano todo de uma vez. Seis. Seis mais nove... Quatroze. Errou. Quinze, é isso. Doze mais nove... Vinte e um. Acertou. Porra, Matheus. Sete mais nove. Dezesseis. Errou. Acertou dois dos quatro. Olha o seu dano. É, então vai ser... Dois de oito. Mais dezesseis. Mais dezesseis, exatamente. Filha puta. Quebra ele na porrada, filha puta. Seis e seis. Doze. É... Doze mais dezesseis, né? Isso. Deitoito. Deu de bom. Um negocinho... Mais ou menos. Quebrou a unha. Pensei que ia ser um ataque feroz, inicial, bombástico, pra ele já ficar achando que eu sou fodão. Mas... Fui bom. Se tivesse acertado os quatro, ia ter sido muito bom. É. Não foi ruim. Os ataques pegaram nele. Você viu que pegam bem. Mesmo ele sendo uma sombra. Ele parece bem corpóreo pra uma sombra. Quase como se fosse um clone da forma humanoide do Razok. Ele, tipo, abre, assim. Você vê que o porte físico dele, apesar de ele estar usando um manto, é bem avantajado. Sabe? Ele é bem... É... Atlético. Aham. E o braço potre dele é meio ruim, assim. Mas, quando ele ataca, uma garra espectral se projeta da mão dele, assim. Ele dá uma porra do ano, assim. Dá duas porradas em você. Agora foi doze. Errou, obviamente, né? Qual a sua CA? Dezoito. Dezoito. E a segunda foi dezesseis. Ele errou as duas. Vou dar um repulse, então. Brawl! Ele desvia do primeiro ataque e ele deixa a guarda super aberta, assim você consegue atacar ele. Para, garoto. Para, garoto. Ele me decepciona. Dezessete. Mais nove. Vinte-seis acertou. Dois deu oito, mais oito. Uou! Sete e dois. Tudo bem. Nove. Nove mais oito. Dezessete. Sim, e em pouco mais de oito, nove segundos, você já deu dois ataques bem servidos nele. Depois, quando ele abriu a guarda, você conseguiu acertar mais um com o seu sabre. Aquele sabre mágico que penetra bem as defesas de criaturas muito resistentes. E você tá vendo que você tá machucando ele. Bem. Entendeu? Você viu que ele não tá 100% focado na luta. Aham. Você viu que o tempo todo ele tá meio que olhando ainda pra espiral de almas. Aham. É... É dia. Eu vou no míssil mágico. Porque é uma magia de luz e eu penso que talvez seja um pouco mais efetiva do que uma de fogo. É o que eu consigo fazer. Eu posso gritar pra ela? Ao vê-la conjurando? Alguma coisa? Pode. Falar é ação livre. Massa. Tenta mirar ou no poço ou na clarabóia. Algum dos mísseis. É possível fazer isso agora? É. Então eu vou mirar no poço. Vê se acontece alguma coisa. Não sei. Vai que... Se os mísseis atravessam o poço, não fazem nada. Não fazem nada. Bom, então eu tenho dois agora. Certo? Essa é questão, verdade. Então eu vou mirar um nele e um pra cima. Certo? Pra cima... Pra clarabóia. Pra clarabóia, tá. Três e dois. Qual que foi nele? Ih, foi esse. Dois. Dois. É. O dele você viu que pegou e pegou bem. Não... Você sentiu que não reduziu não. Ah, mais um. Então dois e três, né? Uhum. Pra clarabóia, passou reto. Foi mal. Tá tudo bem. Mas acho que vai até na tentativa. A gente tenta o que a gente tenta. Valeu a tentativa. Valeu a tentativa. Tudiel. Bom, vou continuar atacando então. Carioca. Vintão. Nem mexer. Nem mexer. Nem mexer. Muito bem, hein? Caralho. Rola de novo. Dezenovão. Rua. Mano. Ok. Rola o seu dano dobrado. Uou. Dois deu oito mais oito. Quatro, cinco, nove. Só pra vocês entenderem. A gente tem uma regra da casa que toda vez que a gente tira um vinte, a gente rerola o dado. Se você tirar vinte de novo, que acho que isso é muito pequeno, aí você rola uma terceira vez. Se você acertar ele, é tipo morte instantânea. Entendeu? Então assim, se você tivesse tirado vinte em vez de dezenove e depois rolado um terceiro dado e acertado ele, você tinha matado ele nesse golpe agora. Caralho. Isso ia ser muito foda. Vixe, morrendo. Explodindo. Eu ia ficar tipo... Aí o Tureu, eu sou um Deus! Ok. Não rolou. Mestre, agradece. Quanto foi o dano, desculpa? Foi nove. Nove mais oito. Nove mais oito, dezessete. Dezessete, aí eu tenho o ataque extra, né? Ataque extra, manda ver. Esse ataque pegou muito bem servido. Pegou tipo do peito dele, assim, atravessou. E agora com dezesseis eu vou puxar pra cima, assim. Dezessete mais nove. Dezessete mais nove. Caraca, no ataque ele só tinha dado alto. Eu tô completamente useless. Inútil, total. Me dá um deeeem. Você usou dos mísseis mágicos pra explodir, pra fazer fogo? Já te fez. Segura essa. Dois. Dois mais oito. Não, mais oito. Mais oito, isso mesmo. Dez. Agora ele ficou puto. Ih... E aí você vê que ele parou de prestar atenção na espiral das almas. Entendi. Vai matar a gente. Você deu aquela puxada na espada, assim, a espada saiu de dentro dele. Que o primeiro foi crítico, entrou, perfurou, aí a segunda você deu aquela puxada. Aí você viu saindo um sanguezinho do clone do Haslock, né? Aí ele deu aquele passinho pra trás, assim, velho. Puto! Puto! Vocês querem encarar um Deus? Então citam a ira de um Deus! Véi, você vê ele brilhando de energia necrótica, assim. A espiral de almas começa a ficar instável. E aí ele te dá um abate. Pelo menos ele parou de mexer com as almas. Dezenove no dado. Não, querendo! Não, querendo! Não, querendo! Não, querendo! Não, querendo! Um e dois. Mais oito. Onze. É... Onze, mais quinze, vinte e seis de dano. Rola um teste de resistência de constituição. Como vocês já devem ter percebido, o Haslock possui um vínculo muito próximo com a deusa Shinui, a deusa da matança e da morte. Os golpes dele, de garrada, são semelhantes a mecânicas de morte instantânea. Se você passar num teste de constituição, você toma apenas o dano. Se você não passar... Ok. Resistência... Brasil... Quatro. Quatro mais constituição mais dois. Seis. Ele bate em você com a garra espectral, não com a mão dele. Na hora que a garra passa por você, você sente a garra, tipo, sugando a sua energia vital. E o que você... A Ed tá... Tá debaixo? O que você observa é, tipo, a garra tava muito maior, do tamanho como se fosse de um dragão grande. Uhum. Na hora que a garra passa, você vê ela levando a alma do Dr. Elson. Puta que pariu! Seu corpo cai no chãozinho. Sim. Ed. Eu... Eu sei. Tá. Eu não sei o que eu faço. Pera. A espiral da alma está tipo... Eu... Eu... No caso, quero chorar. Mas... É... Eu vou... Continuar batendo nele. Porque... É... 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 Tem o que fazer, né? Tem o que fazer! Ah! Socorro! Tá. Vou jogar uma bola de fogo nele. Ele fez um discurso enorme falando pra mim que qualquer coisa me escondia naquele casulo, não sei o que, não sei o que, mas... Entendeu? Eu não vou fazer! O cara matou ele, cara! Eu vou jogar uma bola de fogo nele! Não é! Eu não vou fazer o que ele queria porque... Porque ele morreu e... E... F*** essa bola de fogo nesse c******. Teste de reflexos. Dois no dado. Oito DC de dano, vai. Oito DC de dano. Tipo... Vamos lá! Foi bom! Foram três, seis... Dezoito... Quatro, quatro. Com dezesseis. Dezoito com dezesseis. Dá trinta e quatro, mais cinco, e trinta e nove. Não. Você tá muuuito, Capinha. Tá muuuito, Capinha. A alma do trem ainda tá flutuando na sala, assim, tá? Uhum. Daqui a pouco ela vai se juntar à espiral. Eu posso me segurar em alguma coisa? Você tá, tipo, num slow motion, assim. Sem entender direito, o sol tá meio esquisito. E a luz tá entrando meio estranha, assim, na sua visão. Tá tudo meio... Blurred. Meio... Embaçado. Ele salta de lá de cima, na sua direção. Com a mesma garra. Tipo... Possessa. Vinte e seis. Morri. 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 Ele desce a lapada. Desce ele em direção a ela. E você, tipo, morreu. Dezenove... Dezenove... Vinte e oito. Rola a construção. Ai, meu Deus! Nove. Oito mais um. Mesma coisa. A garra vem, tipo... Blá! Tipo... Ai, meu Deus! Eu tô muito desesperada. Você sente a sua alma sendo arremessada pro chão da sala, assim, quicando. Uhum. E aí entra em slow motion. A última coisa que você vê ele se levantando, assim, a espiral, tipo... Ele olhando pra espiral, tipo, meio puto, assim. Tipo, como se ele tivesse perdido a concentração do que estava sendo feito. Ele tenta remediar, mas a imagem começa a mudar, assim, na sua visão. Os sons começam a mudar. Ai você vê o Turiel flutuando. Você tá flutuando, a ideia, assim... Você sente que é um foda. A gente consegue, assim, cortar. Uhum. Morremos. Parabéns. Vocês conseguiram quebrar a concentração dele. Mas a gente fez o que a gente tinha que fazer, não é mesmo? Infelizmente, eles morreram no processo. Mas os heróis da Lotus serão eternamente criados a vocês. E quem sabe um dia... Ah! Eles se aventurem no plano dos mortos pra tentar resgatar a alma de vocês. Hum. Quem sabe um dia. Eeeeee! 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 Caralho! Caralho! Aí sim! Eu posso criar um outro personagem? Caralho! Pode. Depois você cria. A gente pode encontrar com um mão de pedra? Acho que é a segunda vez que eu morro. Podem! Quando vocês estão flutuando lá em direção à espiral, vocês veem mão de pedra assim com braços abertos. Eeeeee! Mas a espiral, ela foi dissipada, né? Foi dissipada. Vocês estão voltando pro plano da morte, assim. Voltando no justice. Então, quando a gente é NPC na aventura dos outros, parece que a gente é um bando de gente fodão, entendeu? Guerreiros, aposentados, esperando pra aventuras e para dar conselhos para as outras pessoas. Pá! Incríveis. Mas na vida real, tá? Na vida real. Na vida real é 3 que você tira no dado. É 9 quando muito. Nem todas as aventuras terminam da forma como nós esperamos. Mas isso é exatamente a graça do RPG. Ed e Thuriel acabaram morrendo no combate final com Harsok. Mas atrapalharam ele o suficiente para estragar os seus planos. E ao estragar os planos de Harsok, ajudaram os planos da Ordem da Lotus. Isso pode influenciar muito mais do que vocês imaginam as histórias que estão por vir. Nos vemos na terceira temporada de Jogun RPG. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso daqui? Também A CIDADE NO BRASIL